É isso aí, estamos aqui para mais um vídeo, mais um vídeo, esse é o terceiro episódio da série com esse garoto Robin Jr. Se você não conhece o canal, cara, você está perdendo essa série que está maravilhosa, se inscreve aqui, destrói no like, quanto mais like tiver, bater na meta, a gente já solta o próximo vídeo, vocês estão perdendo. Se divertindo e comentando, vamos que vamos então para o episódio de hoje, cara, tem muita coisa para fazer, eu estou muito animado para fazer, porque tem muita coisa para fazer nesse jogo e ele está muito divertido, mano. Atualmente nós temos 5 pontos de habilidade, 5 pontos de habilidade, temos ali 7.7, vamos chamar de 7.784 euros, tá? Nós podemos comprar dança, mas a galera falou que não, não gasta agora, espera um pouquinho e coloca mais pontos de habilidade na velocidade, então a gente vai colocar mais pontos para ser mais rápido ainda. Então a gente vai aqui no ritmo e vai colocar um pouquinho mais, vai colocar aqui um pouco de pique, que vai valer 2 e depois aqui que vai valer mais 2. A gente vai sobrar um ali, onde a gente não pode utilizar mais, por enquanto nós temos com 82 de aceleração e 84 de pique, mano. A gente vai sentir isso quando a gente já começar o jogo neste episódio aqui. E dando uma olhada aqui, nós estamos com 73 de overall até o momento, né? Então a posição de ataque, só tem usando o perk, que é o chute de longe, nós estamos no nível 8. Mais dois níveis, a gente desbloqueia o segundo e pode usar mais um perk aí. Então a gente está com 83 de ritmo, 80 de finta, 50 de passe, 69 de condição, 32 de defesa e 66 de físico. Então precisa melhorar principalmente a questão do físico e também do passe, para equilibrar um pouco com o ritmo e com a finalização ali. Agora vocês curtiram o estilo de treino que a gente faz, porque tem muitos treinos para fazer, mas a galera quer ver os treinos também. Vamos lá, hoje a gente vai fazer aqui treinos de passe, tá? Eu vou fazer indicadores de ângulo, sequência de bolas enfiadas e passe intermediário. Eu vou dar aquela acelerada para passar os treinos aqui para vocês da semana, então para a gente mostrar o nosso treinamento e a nossa evolução. Lembrando que a gente está no nível 7, precisa chegar no nível 10 para desbloquear o segundo perk ali. Lembrando que a gente está no nível 10 para desbloquear o segundo perk ali. Treinos da semana realizados, então a gente conseguiu um A ali, um B e um A. Foi bem, né? Vai, 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 dá um desconto. A gente foi bem, dois A e um B está excelente para a semana. Com a pontuação a gente quase chegou no nível 8, mas ainda não foi o suficiente. Não é de graça que os holofotes estão nele. Que fase maravilhosa. Quatro gols dos últimos três jogos. Jogão, fique ligado. Na tela da EA Sport. A gente tem a estreia então hoje. Vamos lá então contra o Passos Ferreira. Para cima deles, o garoto que está aqui com a camisa número 20. A galera perguntou por que está usando o número 20. Porque a gente tem uma explicação que a gente vai fazer aí mais futuramente. Mas a gente vai entender isso com o tempo que vai passando, né? Mas nem é esse número que a gente vai utilizar lá na frente. Ai, 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 ai. Vai levar. Isso. Meu Deus, está muito mais rápido. Está muito... Está muito mais. Está muito mais. Está muito mais rápido. Meu Deus do céu. Vamos. 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 O cara dá uma bala. Meu Deus do céu. Levou rápido. Chutou para finalizar aí essa câmera, mano. É muito da hora. É muito da hora, velho. O homem vai andando, vai andando. Cara, que golaço, que golaço. O treinador está maluco com a gente esse Sérgio Conceição, velho. Está maluco. O moleque de 18 anos jogando assim, cara. Será que vai ser assim na Champions também? Isso que eu quero saber, cara. Eu quero saber se vai ser desse jeito na Champions League. O moleque vibrando desse jeito. Agitando a torcida ali. 1x0 assim. Quanto passa o Ferreira? Olha o cara na velocidade. Sozinho, sozinho, sozinho. Vem, o goleiro na ponta dos dedos. Para salvar, para salvar. Por enquanto, a gente sempre tomou um gol no jogo, né? Mas tomara que não seja gol. Tomara que a gente consiga vencer pelo menos uma vez aí sem tomar gol. Lindo a bola na frente. Lindo a bola. Isso, já dominou os girando. Lindo. Pode fazer o break. Ó, o cara. Lindo o toque. Lindo. Recebeu. Fez. Lindo. Vamos. 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 Está jogando aqui. Está jogando aqui nessa câmera espetacular, mano. Ela é muito mais para jogar nessa câmera aqui. Está louco, cara. Você está louco, mano. Que como está jogando, cara? Está jogando um absurdo. Chega ou enfia no pé? O atacante de... Será que é o novo Haaland? Será que vão começar a dizer que é o novo Haaland? Novo Mbappé? Olha. Olha essa geração aí, hein, cara? Moleque no porto. Será que é o Mitrovic? Que mete muito gol lá também. A gente sabe, né? Achei uma boa contratação. Essa é a verdadeira atacante. Ih, nossa senhora. Já foi. Meu Deus do céu. Já ficou. Vai. Vai levando. Vai. 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 Acabou, cara. Acabou. 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 É o novo Haaland. 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 Segura. Segura. Meu Deus do céu. Fechou no chão. Hyper Motion. Olha a paulada. Um Fugue. Um Fugue. Um Fugue. Um Fugue. Um Fugue. Um Fugue. Um cara glicolete. Popó. Ele joga demais. É um absurdo. Meu Deus do céu. Tô assustado, cara. Eita. Tô assustado. Agora também a gente não conseguiu ganhar uma... Ih, quase isso. Uma nota 9, né? A nota 9 não chegou ainda. Mas pode chegar agora. De repente se for esse gol. O cara fizer o cruzamento. Ih, tocou. Tocou. Olha pra gente. Olha o hat pick. O goleiro pegou. Olha o cara trabalhando. Minda. Aí sim, chef. Aí sim, chef. O cara ficou sozinho. É o hat pick. É o hat pick. Vamos, vamos, vamos. Segura o Rami. O Destruidor. 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 O Destruidor. Passamos, recebemos, demos tapa. Zagueirão dormiu. Zagueirão dormiu no tapa no canto. Sem chances pro goleiro. No 9.1. É 4. A gente fez 4. Sério. Foi 4 gols. Muito obrigado a todos. 4 gols, cara. Tudo bem. No campeonato português. Com o time mais fraco. Nota 9. 4 gols. Inacreditável, cara. Que partidão. Jogando demais. Que partida. A gente levando a bola pra casa. É a primeira vez, né? É. Tá no começo. Olha o treinador ali. Já os nossos companheiros também. Vibrando bastante e tal. Tem que tomar cuidado. Se a gente começar a jogar tão bem assim. Os caras podem até ficar com um tipo de ciúme. Alguma coisa. Não sei, né? Tem muita questão de personalidade aqui. Nesse jogo. Então, ó. Já apareceu com o troféu. Milagrosamente. A bola virou um troféu. Mas é isso aí. O nosso desenvolvimento tá muito bom. E vamos que vamos avançar aqui. Olha que legal a manchete. Quatro gols de Robinson Jr. Destrói a defesa do Passos. Fez mais um gol para cobrar sua atoração espetacular contra o Passos. Seus quatro gols também tem que impressionar a torcida da casa. É isso aí. Muito jovem. E ele já vai chamando a atenção. Vamos lá, então. A gente vai jogar hoje contra o GD Chaves, mano. O GD Chaves é mais um time que tá... Não tá bem, não, hein? Tá com um ponto só. Nós estamos com... Nossa! Meu Deus! Oi, desculpa, cara. Me desculpa, velho. Me desculpa, velho. Com todos os cuidados, me desculpe, velho. Meu Deus, cara. Que tortada foi essa pra fazer? Pra fazer. Cara, o que que tem que assistir, velho? É um time muito fraco, cara. Muito fraco, velho. Olha isso. Olha a liberdade que o cara tem. Só vamos, velho. Só vamos. Só vamos. 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 A terceira do Porto tá encheio o estádio. A gente já começou dribando ali espetacular. Olha o cara sozinho, mano. Olha o batalha no canto. O goleiro deixou o canto aberto. O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo? Não, 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 não. Ai, eu perdi a bola aí. Nossa, cara. Que passe. Nossa, o goleiro. Que isso, goleirão? Tá derrapando aí, cara. O goleiro. O goleiro tá louco. O goleiro ficou louco. Ai, ai. Ainda bem que ele pegou a bola. Ai, ó. Olha o cara. Olha isso. Olha a lambança ali, cara. Que doideira. Que doideira. Ai, tira a bola daí. Não, tô aqui. Foi sobrando, galera. Deu a salvada. Esse canto de novo. Pressão do Chaves aí, hein. Nossa, velho. Olha o drible que eu tomei. A bola batida. Que domínio do cara, hein. Ó. Linda. 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 Ai, demorou um pouco. Vai. Ainda passou. Vamos. Vamos levando. Vamos, garoto. Com o Finesse. Com o Finesse. Vamos. 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 Tá lá. Levou na velocidade. Bateu com curva na saída do goleiro. Olha a chapa. Olha a chapa. Nossa. Boa, goleirão. Pô, nosso goleiro também é muito bom, velho. Tem que falar a verdade que... Linda, boa. Ó. Nossa. Nossa. Eita, vai lá. E foi tão rápido, cara, que eu não consegui nem na raiva. Passou igual a bala, velho. Deixava o goleiro no chão. Vai. 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 Ai, 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 ai. Vai meter o nosso ombro no cara. Vai. Vai. Passa. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos. 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 Que golaço, velho. Eu tenho treinado. O Porto vem como. Hypermotion. Tocamos pro cara. Olha isso, mano. Meu Deus do céu. Seis chances pro goleiro. Que... PT com a bola. Olha. Olha o toque. Ai, demorou. É prazer. 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 Um adversário após o outro adversário. Seis chances pro goleirão. Caraca. Ó. Falar pra vocês, hein. Falar pra vocês, hein. Agora melhorou, hein. Tá vencendo de 1x0. Tava 2x1. Tomava virada, virava. Quatro no outro jogo. Quatro nesse jogo. Uau. O time dos caras é muito ruim, cara. É pra sair com a bola. Tá errando tudo. 4x0. Galeno Uribe. E dois nosso. Olha aí, hein. A gente do Porto já tá considerando a gente como, sei lá, cara. Um cara crucial aí. Olha a gente dando aquele sorrisão. De galã. Já trocando ideia com nossos companheiros. Adoração deles ali. E, mais uma vez, hein. A gente tá jogando muito bem. E tá representando aqui no Porto no início da nossa carreira, velho. Olha aí. Bom, mais uma vez a gente conseguiu ser o melhor do jogo. Ganhar mais 25 ali. A nota da partida ficou 8.9. E a gente tá pra chegar nos três ali, ó. Faltam 10 mil, cara. Pra chegar até naquele nível. Então, falta muito pra chegar ainda. Nossa. Quer dizer, 10 mil até ali, né. Mas, cara, a gente tem mais um. Nossa, vai demorar, hein. Vai demorar pra chegar até lá. Pra conseguir pegar esse triângulo no meio. E esticar ele até as pontas. Olha que legal, hein. A gente foi indicado aí aos melhores jogadores de agosto na Liga Portuguesa. Gonzales, Robinson Jr., Silva e Paulinho. Então, a gente conseguiu ali também. Teve a questão da janela de transferências, né. Já aqui no meio do ano teve muitas contratações. Muitas transferências. Muitos jogadores comprando aqui, ó. E sendo vendidos. Olha aí, ó. O Leicester aceita a proposta de 44 milhões do Atlético de Madrid. Pelo Barners. Tem também o Leverkusen aí negociando com o Napoli. O Tapsoba. Tem o Frankfurt também. Mano, tem muita contratação. Muitos jogadores mudando de time. Esses jogadores aqui, muitos deles estão jogando a Champions League. Coisa que a gente não tá ainda, né. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar aí nessa Champions League e jogar bem a Champions. Olha lá. A gente pode gastar 10 mil e pagar uma viagem de ônibus. A gente ganha mais 50 pontos do azulzinho ali. A gente também pode pagar isso aqui. Ganha mais um de equilíbrio. 5% do impulso do treino, né. Pra gente melhorar. E faça um curso de dança. E tem esse aqui. E também compre um colchão, cara. Comprar um colchão. Olha aí. A gente ganha 25 pontos de Rebelde. E 25 pontos de Diligente. Ó. Seguindo o calendário. Agora nós temos um jogo fora de casa contra o Braga. Depois. E a gente vai estrear na Champions League contra o Milan. Tudo isso nós vamos ter no próximo episódio. Estrear contra o Braga e contra o Milan. É a primeira partida que a gente vai jogar ali na Champions League, cara. O que você acha que a gente faz com esses 10 mil? Compre um colchão. Compre a passagem. Junta esse dinheiro. Ou compre um negócio de dança. A gente tem que comprar tudo pra ir melhorando também. Aquela questão da gente ir aumentando os níveis ali. Nós estamos quase chegando no nível 9. Falta mais pra chegar no nível 10. E a gente tem 4 pontos de habilidade. O que vocês acham que a gente deve fazer aí? Coloquem nos comentários. Se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo. Deixa aquele like. Chega destemorando. Eu vejo vocês no próximo episódio. A qualquer momento, cara. Se inscrevam no canal que a qualquer momento saiu o próximo episódio. Tamo junto. Abração. Life is good.